5 principais dicas sobre lentes de contato que você precisa saber Mãos sempre higienizadas, sempre limpas, tanto para colocar quanto para retirar suas lentes de contato Troque sempre o líquido das suas lentes, o que fica dentro desse estojinho Por mais que ele esteja novo, se você colocou a sua lente e retirou ou colocou ela no estojo, você já contaminou esse líquido Então troque sempre que você usar sua lente de contato Respeite o prazo que o fabricante dá para o uso da lente de contato Lentes de contato com prazos ultrapassados começam a ressecar, já começam a causar irritação nos olhos E podendo vir a causar até uma infecção maior e mais grave nos seus olhos Então respeite o prazo, não use lentes de contato com prazo superior ao indicado Nunca tome banho com suas lentes de contato, seja até de chuveiro, piscina mesmo e água de mar nem pensar A água contamina sua lente, podendo trazer riscos sérios também para sua visão E a mais importante, sem dúvida, nunca durma com suas lentes de contato Os seus olhos respiram, fazem a oxigenação através da córnea, quando você está de lente, você está tampando a oxigenação dos seus olhos E a dica extra, claro, para você manter sempre a saúde ocular em dia, é alterne as suas lentes de contato com os seus óculos Gente, é muito importante você dar esse descanso para o seu olho, para a sua córnea, para a oxigenação correta Então chegou em casa, depois de um dia inteiro usando o leite de contato, tire e dê um descanso para os seus olhos usando o seu óculos Obrigado por assistir!